Eu quero convidar você que está em casa, você que tem sua bíblia ou seu smartphone, seu tablet, você que tem acesso a palavra de Deus, eu quero te convidar a abrir a palavra do Senhor no livro de 2ª Reis de Israel, capítulo de número 4, versículo 5. 2ª Reis, capítulo de número 4, o verso de número 5. Deus tem falado através de cada louvor, através de cada palavra, e eu creio que Deus há de continuar falando aos nossos corações. Diz assim a palavra do Senhor. Partiu dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Estes lhe traziam as vasilhas e ela as enchia. Cheia todas as vasilhas, disse ela a seu filho, trazem-me mais uma vasilha. Mas ele respondeu, não há mais vasilha nenhuma. Então o azeite parou. Foi ela e fez saber o homem de Deus e ele disse, vai, vende o azeite, paga a tua dívida, tu e teus filhos vivem do resto. Amém? Glórias a Deus. Quero te convidar, você que está em casa, a fechar seus olhos. Vamos falar com Deus uma vez mais. Senhor Deus e Eterno Pai. Senhor, nós estamos aqui para glorificar e exaltar o teu nome. Nessa oportunidade, eu tributo a ti a honra, a glória, o louvor, a majestade, o aplauso. Tudo aqui é pra ti, Senhor. Há vidas nesse momento que estão acompanhando essa transmissão, que estão passando dificuldade, desertos, mas nós cremos no poder da tua palavra. Cremos no poder da oração. Senhor, aonde os nossos pés não vai, a oração alcança, a tua palavra alcança. Que o Senhor possa falar no profundo dos nossos corações nessa noite. E que nós possamos ser ministrados pelo poder do teu Espírito Santo. Fica conosco, Senhor. É o que nós te pedimos e de já te agradecemos. Amém. Graças a Deus. Quero, antes de ministrar aquilo que Deus compartilhou no meu coração, quero ser grato a Deus pela vida dos meus coordenadores, pastor Denis, missionária Carla, que Deus abençoe poderosamente. Sou grato a Deus por essa oportunidade. Meus irmãos, sem mais delongas, eu serei bastante lacônico em minhas palavras, serei bastante breve, não serei cansativo, mas eu prometo compartilhar aquilo que Deus ministrou no meu coração. O texto, ora, lido no livro de segunda reis de Israel, no seu capítulo de número 4, do verso 1 ao verso de número 7. Esta pequena perícope, este pequeno texto com uma profundidade muito grande. O autor é bastante meticuloso, o autor é bastante enfático para relatar a trajetória de uma mulher que é viúva. É bem verdade se essa mulher viúva, ela tinha um companheiro ao seu lado, ela tinha uma esposa ao seu lado. E para completar a alegria dessa família, essa mulher tinha dois filhos. Nós estamos falando de família, que é o maior patrimônio que Deus construiu nessa terra. Igreja é construída por famílias. Se não tem famílias, não tem igrejas. É por isso que o diabo luta de todas as formas e jeito para destruir a minha e a tua família. Mas o sangue do cordeiro tem poder. Essa mulher tinha um companheiro ao seu lado e em Israel, a mulher ter um esposo era sinal de segurança, era sinal de conforto. Por quê? Até para a mulher sair na rua era com muita dificuldade. Então a mulher ter um esposo ao seu lado era sinal de segurança, era sinal de conforto. Porque era um homem que tinha disposição, a atitude de ir para a labuta para colocar o pondem de casa. Então ter um esposo ao seu lado era sinal de segurança, era sinal que ela iria depositar na vida do seu esposo sonhos, confiança, projetos de vida. Só que o texto tem fático para dizer que essa mulher viúva e ser viúva, essa mulher perde nada mais, nada menos do que a carne da sua carne. Essa mulher perde o amado da sua alma. Nós estamos falando de perdas e ninguém gosta de perder. Você quer colocar na balança o grau que A ou B significa na sua vida? É só você imaginar a sua vida sem essa pessoa. Ferida por fora é fácil de cicatrizar, mas a ferida por dentro só o tempo, só Deus para ajudar com as feridas da nossa alma. Essa mulher perde a carne da sua carne, o amado da sua alma. E segundo a tradição judaica, quando a mulher perdeu seu esposo, se tivesse a oportunidade sepultava e voltava para casa e ficava de sete a quatorze dias em luto e em pranto. Imagina comigo a dor desta mulher porque perdeu o amado da sua alma. É por isso, senhores, que nós devemos agarrar as oportunidades que Deus tem nos proporcionado. São três coisas que não voltam atrás, uma oportunidade, uma palavra liberada e uma flecha lançada. São coisas únicas na nossa vida. É por isso que aonde há fôlego de vida ainda há esperança. Então não espere perder para dar valor. Abrace, libere o perdão, diga que ama, porque o dia de amanhã pertence a Deus. Deixa para ser frio só no dia que você partir dessa terra. Agora, agargue as oportunidades que Deus tem te proporcionado. Essa mulher perde o amado da sua alma. Agora é luto, agora é dor, é tristeza na alma daquela mulher. Só que aquela mulher vai observar dentro da sua casa, vai entender e raciocinar que a sua história não acaba ali. Por quê? Porque essa mulher tem dois filhos, o esposo partiu, mas tem dois filhos em casa. E se tem filho em casa, é sinal que tem continuidade na linhagem, na genealogia daquela família. Em outras palavras, ela vai se colocando de pé novamente, porque tem continuidade para a história daquela mulher. Como diz uma citação do doutor Miles, a maior tragédia da vida não é a morte, e sim uma vida sem propósito, independente do luto, independente das perdas, ela vai se colocando de pé novamente, ela vai se reerguendo novamente. Aí o texto é enfático para dizer, no versículo de número primeiro, que a mulher dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo, meu marido, teu servo morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor, mas mesmo temendo a Deus, sem esposo, mesmo temendo a Deus, a situação é caótica, porque ela está a ponto de perder os seus dois filhos para serem escravos, sem mantimento em casa, sem o provedor da casa, a única coisa que restou foi uma botija de azeite. Essa viúva nos ensina uma lição extraordinária, porque ela não fica em casa, na zona de conforto, questionando a prova, ou questionando o deserto, pelo contrário, ela se levanta e vai em busca do profeta Eliseu, e levantar significa mudar de posição, você que está acompanhando essa transmissão, Deus está te convidando a mudar de posição, a se levantar, ela não fica em casa questionando a prova, ela simplesmente se levanta e vai em busca do profeta Eliseu, porque o nosso deserto é do tamanho da nossa língua, quanto mais murmuramos, quanto mais reclamamos, maior será o tempo da sua aprovação, maior será o tempo do teu deserto, aprenda com Josué e Caleb, que mesmo diante do deserto, fazia propaganda da terra prometida, Deus está lhe convidando a romper, a mudar de posição, ela se levanta, vai em busca do profeta Eliseu, e ela diz, olha profeta, o meu marido, o teu servo morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor, mas mesmo temendo a Deus, sem esposo, mesmo temendo a Deus, não tem nada em casa, mesmo temendo a Deus, está a ponto de perder os seus filhos, porque senhores, servir a Deus não vai nos deixar imunes de tempestades, servir a Deus não vai nos deixar imunes de gigantes, foi o próprio Jesus que nos ensinou, dizendo, no mundo nós teríamos aflições, mas era para ter bom ânimo, então crente passa a prova irmão, crente também fica desempregado, crente abre a geladeira muito das vezes, e está igual a criação do mundo, só água e luz, sem forma e vazia, é, crente passa a prova, crente passa deserto, a diferença do mundo para nós, é que o mundo passou sozinho, e a igreja passa com Cristo, porque? Ele prometeu que estaria com a igreja todos os dias, até a consumação do século, então eu quero liberar uma palavra profética para a tua vida, essa prova, esse deserto não é para a morte, mas é para manifestar a glória de Deus na sua vida, Ele teme ao Senhor, e mesmo temendo a Deus, vale, mesmo temendo a Deus, a situação é caótica, assim como o seu coração trabalha sem que você ouça, Deus está em silêncio trabalhando por você, a gente não entende, muitas das vezes a situação, muitas das vezes Deus nos coloca no deserto, e a gente não entende, a gente até acorda na madrugada, dizendo, Deus muda essa situação, Deus muda esse cativeiro, a gente coloca o celular para despertar 3 horas da madrugada, para falar com Deus, porque a gente não consegue mais a prova, a gente não consegue mais o deserto, a nossa oração é única, Deus muda esse cativeiro, Deus muda esse deserto, mas nem sempre Deus vai mudar as circunstâncias, as vezes Deus está usando as circunstâncias para te mudar, porque Deus não é teólogo, Deus é pedagogo, e em tudo Ele tem lições para te ensinar, na escola, na faculdade, você estuda a lição e faz a prova, Deus é diferente, Ele te põe na prova, para aprender as lições, está doendo, mas você está aprendendo, não é para a morte, mas é para manifestar a glória de Deus, árvore sem raiz, não tem como suportar o vento, ninguém consegue amadurecer sorrindo, está doendo, mas você está aprendendo, não é para a morte, é para manifestar a glória de Deus, qual é o segredo? Mesmo que o sangue dê na canela, mas permaneça de pé, permaneça machano, como diz uma citação de Marta Luther King, se não puder voar, não tem problema, corra, se não conseguir correr, não tem problema, ande, se não conseguir andar, não tem problema, rasteje, mas continue em frente, de qualquer jeito, quem vai ter que recuar, é o diabo, que vai engatar macharé, é cair de coça no inferno, porque você vai permanecer de pé, na presença de Deus, ele temia o Senhor, e mesmo temendo a Deus, vale, o profeta olha para ela, e diz, o que tens em casa, que te hei de fazer, ela olha para o profeta, e diz, a tua serva, não tem nada em casa, se não uma botija de azeite, na ótica humana, uma botija de azeite, não serve para nada, na ótica humana, porque o diabo, usa pequenas coisas, para grandes estragos, Deus é diferente, ele usa pequenas coisas, para grandes resultados, Deus vai usar o que você tem, para realizar o milagre, e os maiores milagres, que Deus operou, não foi no muito, foi no pouco, lembra dos discípulos, agoniamos Jesus, dizendo Jesus, a multidão está faminta, é melhor despedir todo mundo, Jesus diz, o que vocês tem aí, oh Jesus, tem um menino, que tem cinco pães, e dois peixinhos, já fizemos as contas, se dividir no meio aí, 14 pessoas comem, se dividir em três pedaços, 21 pessoas vão comer, não dá Jesus, é melhor despedir a multidão, Jesus diz, para vocês é pouco, mas coloca na minha mão, que o milagre vai acontecer, como não lembrar de sanção, sanção ia morrer, porque os filisteus, estavam vindo com sanção, talvez sanção clama, talvez sanção ora, e sanção vê uma queixada de jumento, talvez sanção questione dizendo, Senhor, é só uma queixada de jumento, aí eu posso ver com os olhos da fé, o Senhor Bradano no coração de sanção, dizendo, sanção para você, é só uma queixada de jumento, mas para mim é metralhadora, para matar filisteu, e o meu nome vai ser glorificado, Moisés está de frente do mar vermelho, o povo agoniando Moisés, dizendo, Moisés, era melhor a gente morrer lá no Egito, Moisés, Moisés começa a clamar, 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 aí Deus diz, Moisés, porque clamas a mim Moisés, manda o povo machar, Senhor, mas só tem um cajado, é só um pedaço de madeira, Moisés, para você é só um cajado, é só um pedaço de madeira, mas para mim é chave, para abrir o mar, e Israel vai passar em seco, glorificando o meu nome, Deus vai usar o que você tem, para realizar o milagre na sua casa, é nesse pouco que Deus vai agir, é nesse pouco que Deus vai agir, o que tens em casa, nada, a única coisa que a tua serva tem em casa, é uma botija de azeite, a Bíblia não diz, mas segundo Flávio José, o esposo dessa mulher era Obadias, e Obadias teve um tratamento delicado com os profetas, Obadias sustentou sem profetas, a base de pão e água, e os irmãos que estão em casa, vão te concordar comigo, que água naquela época, era um produto caríssimo, o céu estava cerrado, não chovia, então sustentar sem profetas, a base de pão e água, teve um tratamento muito delicado, nós podemos inferir, que a dívida dessa família, foi devido ao tratamento, de Obadias, com os profetas, só que o homem está morto, a dívida ficou, o que tens em casa, nada, a única coisa que restou, foi uma botija, de azeite, e isso é um costume judaico, judeus tinham o costume, de colocar uma botija de azeite, no canto da casa, segundo uma fonte fidedigna, os credores tinham três vezes, a primeira visita dos credores, eles davam a notícia, dizendo, se não quitar dívida, eu vou levar os filhos, como quitação da dívida, a segunda visita, eles levavam as mobílias do devedor, e na terceira visita, não tinha assunto, se não tivesse dinheiro, levavam os filhos, como quitação, da dívida, em outras palavras, ela está olhando para o profeta, está dizendo, vieram uma vez, vieram a segunda, se vier a terceira, vai levar os meus filhos, para serem servos, que tinha de fazer, a única coisa que eu tenho, é uma botija de azeite, vai em busca de vaso, emprestado, não é pouco vaso, não, bastante vaso, você vai entrar dentro de casa, e vai fechar, a porta, sobre si, e sobre seus filhos, ela pega vaso, emprestado, entra dentro de casa, ao entrar em casa, ela lembra da informação do profeta, que ela deveria fechar, a porta, porque o milagre iria acontecer, com a porta, fechada, você que está acompanhando, essa transmissão, Deus está te convidando, a fechar a porta, porque porta fechada, é sinal de milagre, ela entra dentro de casa, fecha a porta, pega a única botija de azeite, e vai derramando, sobre os outros vasos, com a porta fechada, porta fala de intimidade, porta fala de comunhão, porta fala de secreto, foi Jesus, que nos ensinou, dizendo, quando for orar, não precisa ir para o monte, tirar selfie, postar no face, para dizer que está orando, isso aí é papel de fariseu, não precisa estar no quarto, tirar foto, para todo mundo, dizer que está orando, não precisa disso, Jesus diz, quando for orar, entra dentro do seu quarto, e fecha a porta, teu pastor não te contempla, a liderança não te contempla, mas Deus vai estar te contemplando, com a porta fechada, Deus está te convidando, a fechar a porta, aí está deitado, meia noite, uma hora, duas horas, vira para um lado, para o outro da cama, e desperdi o sono, abre a geladeira, toma leite, volta a deitar, e diz, jantei tarde demais, estou sem sono, não é insônia, é o Espírito Santo, que está na cabeceira, da tua cama, dizendo, estou com saudade, do teu gemido, estou com saudade, da tua oração, Deus está te convidando, a fechar a porta, e voltar para o secreto, da oração, as nossas igrejas, estão mais preocupadas, em instalar, condicionado, do que se condicionarem, para orar, para falar com Deus, nós precisamos, voltar para o secreto, da oração, Deus está lhe convidando, a fechar, a porta, é no secreto, é com a porta fechada, que o milagre, vai acontecer, eu me lembro, de um testemunho, do irmão, já estou caminhando, para o fim, essa irmã, ficou conhecida, como a irmã, Deus é fiel, o jargão dela, é Deus é fiel, aonde ela ia, a palavra, que ela liberava, é Deus é fiel, ele ia comprar pão, olhava para a moça do caixa, e dizia, moça, o meu Deus, é fiel, os irmãos na rua, olhavam ela longe, e cumprimentavam, dizendo, a paz do Senhor, irmã, Deus é fiel, e ela dizia, a paz do Senhor, o meu Deus, é fiel, e certa feita, o seu único filho, com uma infecuidade gravíssima, a ponto de a óbito, e mesmo naquela situação caótica, ela correu para a igreja, para falar com Deus, quando ela chegou, no circo de oração, as irmãs olhou para ela, e diz, irmã, Deus é fiel, Deus pode levar seu filho, ela diz, Deus não vai levar meu filho, porque eu creio, e continuo acreditando, que o meu Deus é fiel, ela larga tudo, sai do circo de oração, chega em casa, começa a lavar roupa, adorando ao Senhor, o telefone toca, quem é? É do hospital, ela larga tudo, porque a notícia, não era das melhores, quando ela chega no hospital, o doutor olha para ela, e diz, minha mãe, nós entramos em contato, com a senhora, para a senhora, ter tempo de despedir, do seu único filho, porque a qualquer momento, o seu filho vai entrar em óbito, naquele momento, aquela senhora chorava copiosamente, o coração apertado, mas com muita educação, ela apontou o dedo no rosto do doutor, e diz, doutor, o Senhor conhece muito de medicina, mas eu creio, e continuo acreditando, que o meu Deus é fiel, ela entrou dentro de uma sala do hospital, dobrou o joelho, e fez uma oração rápida e objetiva, porque a questão não é o tempo da oração, mas é ser constante, sinceridade, ela dobrou o joelho, e fez uma oração rápida e objetiva, dizendo, Deus, a medicina desenganou, mas eu creio, e continuo acreditando, que o Senhor é fiel, ela se levantou, daquela oração, e foi em direção, quarto do seu filho, cada passo que ela dava, ela dizia, Deus, ele está desenganado, mas tu és fiel, se o Senhor fizer, o Senhor é Deus, se o Senhor não fizer, o Senhor continua sendo Deus, ela abriu a porta, onde estava o seu filho, se deparou com ele, ele não estava mais deitado, pelo contrário, estava sentado, ela correu, abraçou, beijou, dizendo, meu filho, o que aconteceu? O médico diz que a qualquer momento, você entrar em óbito, e você está lindo, saudável, parece que nada de ruim, aconteceu com você, ele diz, mamãe, entrou um varão de branco, aqui dentro desse quarto, e mandou eu dizer para a senhora, fala para minha serva, que eu Deus Todo Poderoso, eu continuo sendo fiel, eu continuo sendo fiel, será que você pode glorificar a Deus, e na sua casa, pela fidelidade dele, a crise está grande, a situação é caótica, mas a mão do cordeiro, está estendida sobre a tua vida, coronavírus não te atinge, infernoidade não te atinge, porque a mão poderosa dele, está estendida sobre a tua vida, bendito seja o nome do Senhor, com a porta fechada, o milagre vai acontecer, a única botija de azeite, ela vai derramando sobre os outros vasos, azeite na Bíblia tem alguns propósitos, azeite na Bíblia servia para unção, azeite na Bíblia servia para alimentação, e um dos propósitos do azeite, era para manter, a lamparina acesa, perca tudo, foi falado aqui nessa noite, pelo pastor Denis, perca tudo, mas não queira perder o azeite, perca tudo, mas não queira perder a comunhão com os céus, perca tudo, mas não perca a intimidade com ele, a porta fechada, é sinal de milagre na tua vida, meu filho, traz mais um vaso aí, o menino diz, mamãe, tem mais vaso não, aí o texto diz, que a partir daquele momento, o azeite cessou, o azeite parou, não diz que o azeite acabou, porque a carência no século XXI, não é de azeite, azeite tem abundância, a carência, a falta é de vasos, é de som, mas tem vaso sim, mas os vasos se encontram em borcado, e se está em borcado, não tem como receber azeite, é por isso que Deus quer te colocar na posição, para você voltar a receber azeite, porque está chegando o dia, que esse céu vai se abrir no meio, como se abre um pergaminho, a trombeta há de tocar, nós vamos dar tchau, para a nação brasileira, porque estaremos, para sempre com o cordeiro, por isso perca tudo, mas não perca a comunhão, perca tudo, mas não perca o azeite, porque mesmo diante desse deserto, você está de pé, porque ainda tem azeite, sobre o seu vaso, ainda o Espírito Santo de Deus, habita sobre a tua vida, e eu quero ser profeta de Deus, sobre a tua vida nessa noite, eu não sei o quadro, a situação que você está vivenciando, mas o Espírito Santo, te colocou de frente dessa televisão, te colocou de frente desse smartphone, para ouvir essa ministração, para dizer, não está acabado, quem libera a última palavra, sobre a tua vida, não é o diabo, não é o macumbeiro, não é o feiticeiro, Jesus te escolheu, te capacitou, e o Espírito Santo, toma a minha boca, para te dizer, a promessa está de pé, a promessa está de pé, não, 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 se foi o comedor de arroz, com feijão, que fez a promessa, vai passar batido, mas se foi o cordeiro, que fez a promessa, vai passar céu, vai passar teca, mas a palavra do cordeiro, não passa, a promessa está de pé, sobre a tua vida, bendito seja o nome do Senhor, Deus está nos convidando, a fechar a porta, a voltar para o secreto, da oração, segunda crônicas, capítulo 7, versículo 14, é o grito, para essa geração, se o meu povo, que se chama, pelo meu nome, se humilhar, e orar, e buscar a minha face, e se converter, dos seus maus caminhos, então eu ouvirei, dos céus, e perdoarei, os seus pecados, e ensararei, a sua terra, Jeremias, capítulo 29, versículo 13, buscar-me eis, buscar-me eis, buscar-me eis, e me achareis, quando, quando, me buscarde, de todo o vosso coração, a igreja clama, ele vem, a igreja clama, Jesus é nova, a igreja clama, Jesus se manifesta, não importa o momento, ore, não importa a circunstância, ore, não importa o momento, que você está vivendo, fecha a porta, e volta para o secreto da oração, com dor, ore, chateado, ore, alegre, ore, com pressão alta, ore, com pressão baixa, ore, diagnosticado com câncer, ore, diagnosticado com AIDS, ore, com pneumonia, ore, com diabetes, ore, com bronquite, ore, com mioma, ora, na prova, ora, prosperando, ora, com a casa própria, ora, morando no fundo da casa da soga, ore, com cargo do ano, ore, andando a pé, ore, a porta abriu, ore, a porta fechou, ora, casado, ore, solteiro, ore, não importa o momento, ore, 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 Deus está te chamando, por secreto da oração, fecha a porta, porque tem resposta, da parte de Deus, Deus está entrando em lares, aqui nessa noite, pastor Denis, eu posso sentir a presença do cordeiro, aqui nessa casa, o teu casamento não é para o divórcio, a tua família não vai acabar assim, a tua filha não vai morrer na prostituição, o teu filho não vai morrer nas drogas, porque Jesus está entrando na tua casa, agora, 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 Jesus está entrando na tua casa, agora, Ele está nos convidando a fechar a porta, a voltar para o secreto da oração, como está a tua botija, como está a tua botija de azeite, você não sente mais a presença de Deus, você se sente desmotivado, desencorajado, e tem um momento que a gente cansa, é normal a gente cansar, mas se cansar, aprenda a descansar, e não a desistir, tem um momento que a gente está na euforia, a gente busca, a gente acorda na madrugada para buscar, mas tem um momento que se não for a mão de Deus, para nos carregar, a gente para, mas Deus está dizendo, independente da situação, vai ter multiplicação de azeite, quem passava de frente da casa da viúva, apontava e criticava, dizendo a porta está fechada, mas a viúva e os seus dois filhos, sabia que a porta estava fechada, mas dentro do seu lar, estava tendo multiplicação de azeite, a porta está fechada, mas dentro da sua casa, vai ter multiplicação de azeite, o diabo que engata, marcha a ré, cai de costa no inferno, é profético, você que está em casa, se quiser tomar posse dessa palavra, ainda este ano, você vai gritar diante do céu, e diante da terra, dizendo, eu e a minha casa, serviremos ao Senhor, está fechada, mas vai ter multiplicação de azeite, azeite, aleluia, milagre acontece, ela vai até o profeta, profeta, o milagre aconteceu, profeta é bem simples, vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos, vive do resto, sabe o que é isso, em poucas palavras, sobrenatural, de Deus, em esse caos que você está vivendo, e se eu fosse você, uma palavra profética, eu já comprava a picanha, já comprava a Coca-Cola, ou aquele suco de laranja, que é crente no pé, mas crente come, que é uma bênção, eu já fazia o culto de ação de graça, porque a gente só faz culto de ação de graça, depois que a vitória chega, se eu fosse você, depois dessa pandemia, reunia os irmãos, já fazia o culto de ação de graça, alguém vai questionar, dizendo, e esse culto, e qual foi a vitória, você vai dizer, recebi vitória, não, como assim, esse culto é para que, eu estou comemorando a vitória, antes dela chegar, vai ter surpresa da parte de Deus, eu ministro sobre a sua vida, você que está em casa, os irmãos que estão aqui, vamos ficar de pé, eu já vou orar, Deus está visitando o lar, Deus está visitando famílias, a porta fechou, mas vai ter multiplicação de azeite, não vai morrer nesse vale, não vai morrer nesse deserto, porque Deus não precisa de um cenário montado, para fazer um grande milagre, é nesse pouco que Deus vai agir, a porta até fechou, mas vai ter multiplicação de azeite, eu quero te convidar a orar neste momento, você que está em casa, no sofá, na cozinha, eu quero orar por você, porque você está sem força, você está se sentindo desmotivado, desencorajado, mas eu creio que Deus está visitando lares, aqui nessa noite, Deus vai multiplicar o azeite, na tua botija hoje, vai voltar a sorrir, vai voltar a ter paz, você vai ter uma noite, como você há muito tempo não tinha, porque o Espírito Santo vai voltar a te acordar na madrugada, vai dar duas horas, vai perder o sono, é papai te convidando para fechar a porta, fechar a porta que tem resposta, fechar a porta que o milagre vai acontecer, fechar os seus olhos, eu quero ministrar sobre a tua vida nessa noite, essa unção que nós sentimos aqui nessa noite, essa presença maravilhosa, que você possa receber essa alegria na tua alma, paz na tua alma, que o Espírito Santo possa visitar a tua família neste exato momento, receba a graça de Deus agora, receba a força da parte de Deus agora, receba a autoridade da parte de Deus agora, receba a força da... A CIDADE NO BRASIL